Bom gente, tá aqui o vídeo esperando mais um pouquinho do seu dia, e sim, eu tô voltando aqui com Moe Era, a Era Moe, que era Moe. A gente vai continuar direto de onde a gente parou aqui, pô, a gente teve aquela aula de música, e descobrimos que o Erme é um excelente pianista, ele toca umas músicas clássicas muito da hora, e todas as minas conhecem umas músicas clássicas aí, bem do balacubaco, conhece umas músicas clássicas aí, seus compositores e tal, e eu aqui tava, pô, música massa, velho, mas nunca nem vi esses cabos aí. Bom, aparentemente, tá tendo algum tipo de, tá rolando algum tipo de exposição aí na escola, e a gente tá indo ver a apresentação da professora, aparentemente. Vamos ver, vamos nos ver aqui. A Theia tem duas amostras armadas no espaço dela. A primeira lembra um mundo corporativo, eu acho. Aí tem aqui, ó, Living the Dream, vivendo o sonho. O que é que é isso aqui? A gente, é, acorda, toma banho, come, dirige, trabalho, trânsito, o que é que é isso aqui? É, trânsito, assiste TV, dorme, acorda e tal, né? Esse é o sonho, esse é o sonho da vida adulta, ó. Acorda, toma banho, come, dirige, trabalha, volta, vê TV, dorme, acorda e tal, por aí vai, né? Então, né, o círculo, ó. Bem-vindo, vírus. Então, deixe-me guiar você pra uma entrevista simulada para um trabalho prestigioso. É, que tipo de trabalho é esse? Hum, não importa, vírus. Vamos apenas dizer que é... It's a Fortune... Que é uma companhia... É, Fortuna 500? It's a Fortune 500 company, ok. É, The World's... Como é que é? Fortune, não é? It's the World's... Ah, ok, né? Então tá. É, Fortuna 500... É... It's the World's... 500 lagers... É, uma das 500... É uma das 500 maiores companhias do mundo. Ok, né? Fortune... Fortune 500, tá, né? Fortuna 500. É, uma das 500 maiores companhias do mundo. É... Todo graduado... Todo graduado... É... Sonha em ter o seu primeiro emprego numa companhia como essa. É... Eles dizem que agora é mais uma moda se juntar a startups. Tá? Eles dizem muito até ser hora de pagar empréstimos de... Empréstimos de educação. É... Bem... O que é que você vai... Sobre o que é que você vai me perguntar? É... Não tão rápido, vírus. Ô, porra. É... Primeiro... Prove-se... Prove-se digno de alcançar o estágio da entrevista. Prove-se digno de alcançar o estágio da entrevista. É... Deixe-me dar uma olhada no seu currículo. No seu currículo, Vitai. Assim como... Adela's cover letter. É... Assim como... A sua carta de... Pô, esqueci o nome disso daí. É... Carta de... Indicação, eu acho. É indicação. É... Que? Do que é que você tá falando? Próximo, por favor. Três pontinhos. Então tá, vambora. Vou... Aqui, ó. Dá tempo ainda de pedir ali meu Mclunch feliz. Depois meus... Quatro Big Macs. É, eu aumentei. Quatro Big Macs. Umas... Seis Mcfritas. Com duas... Com dois Mcchickens. E eu também quero... Uns três Mcshickens. Ah, ok. Eu só tô brincando. Pronto pra entrevista? É... Toda. Fazer o quê? Pra começar, deixa eu te fazer uma pergunta simples, tá? Onde você se vê daqui a dez anos? Morto, talvez? Em dez anos? Bem... Não sei. É impossível prever, eu acho. Mas... Por que... Dez anos? Por que não sete ou doze? Desculpa, mas nós estamos procurando por candidatos com uma visão clara a longo termo de seus objetivos. Me conte sobre o tempo que você... Como é que é? About the time you demonstrated yourself... Me conte sobre a... A vez que você se demonstrou como um valoroso jogador de equipe. É... Assim... Nos RPGs... Quando eu não faço personagem... Quando eu não faço personagem mal, eu geralmente sou muito bom jogador. Estou jogando em equipe. Já salvamos muitos lugares. Inclusive o mundo. Salvamos o mundo. Saudades, Kalalini. É... Também... Quais são as suas áreas de desenvolvimento? É... Entregas... Entregas de bicicleta debaixo do sol quente. É... Eu preciso desenvolver tudo, eu acho. É... Eu ainda estou na escola, afinal de contas. Obrigado pelo seu tempo e interesse na nossa companhia. Nós vamos lhe ligar de volta então, né? É... Essa amostra é um pouco estranha a propósito, tá? Ah... O departamento de produção bagunçou um pouco ela. Vírus... Vírus... Vamos seguir em frente. Talvez... Não seja... É... Talvez esse não seja o seu forte. Oh, ok. A Theia dirige a minha atenção para outra... Outra amostra, no caso, outro quadro, né? Bem do lado dela. Sabe... Sabe... Pensando melhor, não é sempre sobre pagamentos e grandes objetivos. É... Toma esse startup, por exemplo. Esse incrível startup, por exemplo. É... A propósito, sinta-se livre para dar uma mordidinha. É... Eu tenho... I have some fresh baked gluten-free gluten... Ok, né? Eu tenho alguns recém-cozinhados biscoitos livres de gluten comigo. É... Frescos como... Como que é? Like a hip-cold working place at Bay Area. E... Então tá! É... São novos como um novo local de trabalho na área da Bahia. É... Onde é que tá o formulário de aplicação e tal? Do que que você tá falando? Startups procuram por pessoas que possam pensar do lado de fora da caixa. Só me diga por que você quer se juntar à família. Família? Welcome to the family, son! Welcome to the family, son! É tudo sobre decisão, vírus. É... No cenário do Startup, as pessoas costumam se ver como membros de família ao invés de colegas, sabe? Sobre o que que é o Startup que tá sendo demonstrado aqui? Ah, é irrelevante. Tudo que importa é que eles... É que com certeza eles vão derrubar o mercado. Mas se você insiste... Então, é um aplicativo para celulares que conecta motoristas de táxis com passageiros. Que tipo de Uber é esse? Então, né? Quebrar o mercado. Inovador, né? É... É, espera. Mas... Isso não é igual a qualquer outro aplicativo de táxi no mercado? Aqui, ó. A missão é diferente. A missão é conectar pessoas. Nós encorajamos nossos usuários a aprenderem mais sobre um ao outro durante a viagem. Nada ajuda a construir diversidade e inclusão melhor do que uma viagem de táxi. Então tá, né? Nós precisamos de amizade. E friendship is magic! My little Faustão Pentelho. My little Faustão Pentelho. Ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Amizade é mágica, é isso aí. É, eu tô vendo que tem até um... I see there's even a stock. É, eu tô vendo que tem até um carrinho aqui. É, sim, como você pode ver, o preço está pra subir. É, assim como a previsão. Parece legítimo. É, foi engraçado, vírus? Não. Eu tenho sentimentos conflitantes, você não entenderia. Ah, sendo assim, os horrores da vida adulta. É, a vida adulta é tudo sobre sentimentos conflitantes. Na real, o propósito da minha amostra é mostrar a você como os estereotipos funcionam. Na vida real, tanto os mundos corporativos como os dos startups têm muito a oferecer. Nós vivemos num tempo onde você pode fazer o que você quiser. Além do mais, você pode até ser pago por isso. De toda forma, vírus. É... Quem você vai ajudar com os handouts? Então, eu tinha dito que eu ia ajudar a Nana, né? É, eu tinha dito que eu ia ajudar a Nana, porra. O que é que tá me perguntando de novo aqui? Promessa é promessa. Então, eu ajudei a Nana. É isso aí, porra. A Nana acabou ajudando uma companhia de construção randômica aí, ó. BB Company. Big Building Company. Design, construção, manutenção. Nós erguemos os maiores. We erect the biggest one. Nós erguemos os grandões. Então, né? Os maiores, ok. Tudo bem. Duplo sentido. Tudo bem. Ah, oi, vírus. Olha aqui. Eu tentei atrair aqueles que podem trabalhar na indústria de construção. É, como é que tá indo pra você? Ah, tá tudo bem. Me observe distribuir todos esses panfletos em não mais do que cinco minutos. Eu sei como falar com pessoas. Oh, God. Tipo, velhos tempos de vendedor ambulante. É, o que é que eu tenho que fazer? Ah, só não me distraia e é isso. É, só isso? É, certo. Você também pode me passar esses panfletos quando necessário. Então, é. Então eu não vou precisar pegar aqueles... Como é que é? É. Então eu não vou precisar pegar aquelas folhas estúpidas, sabe? Beleza. Beleza. Preparar e vai! Alguém se aproxima da... Da cabine, da mesa? É... Eu acho que é um cara de outra sala. É, de que classe que você... Que vocês é? Vocês são aí, ó. Bem, qual a diferença? Você tá aqui procurando por trabalho ou o quê? É... Eu ainda tô estudando, sabe? E você poderia... Poderia já estar trabalhando. Todo mundo ficaria tão orgulhoso de você. É... Não sei não. Trabalho de construção é meio que, tipo... É... Classe baixa, sabe? Ei! É só o começo. Você vai governar o... Como é que é? Eu vou governar o todo o site. É... Você vai governar todo... Todo o lugar. Todo o mundo. Todo o site no futuro. Bem... É... É o futuro. Tá. Eu preciso de alguma coisa divertida. Desde o começo. Ah! Você conseguiu. Olha aqui. É uma... É uma aventura pra... Homens de verdade. É... Significando que as condições de trabalho são terríveis. Você pode viajar... E... Conhecer o seu país. É... Então eu vou ter que trabalhar no meio do na... Ha 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 ha... Trabalhar no meio do nada. É... É... Tipo... Tipo quando eu tenho... O bastante pra... Pagar por comida todo mês. Ha 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 ha... Ha ha ha... Ah! Vai a merda! A gente não precisa de alguém como você. Ha 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 ha... É... Tanto faz. Eu tô indo embora. Sai daqui. Ha ha ha... Ah, tanto faz. Não, espera, espera. É... Eu tenho que te dar esse... Essa impressão aqui. Não preciso não, pô. Ah, tá tudo bem. Só pega, tá? Não. Se você não pegar agora, eu vou gritar e dizer que você tá... Que merda, cara. Eu vou dizer que você tá me assediando. Que? Aí eu diria, vai em frente. Que? Tentou tocar nas minhas partes íntimas. O cara pega a impressão e quase foge com o rosto dele completamente vermelho. Eu diria... Cara, se fosse eu, eu dizia, vai em frente, diz aí, ó. Fala aí exatamente onde foi que eu peguei mesmo, pra todo mundo ver. Uma parte íntima. Uma parte íntima do quê? Tipo, uma parte íntima pode ser aqui o cabelo. Pode ser esses coques aí. Pode ser muita coisa. Você vai ter que falar direitinho o que é. É... Que tal isso pra você? É... Como é que eu devia dizer? Esse teu... Essa tua abordagem foi uma porra. Vírus! Uma vitória é uma vitória! Eu sei, mas... Faz mesmo assim, então, né? Shhh! Aqui, ó. Aqui tá vindo outro. Nós vemos uma garota de aparência humilde se aproximando de nós. É... Oi. O que é que vocês têm aqui? Uma oportunidade de ser uma trabalhadora de construção. Um trabalho dos sonhos pra toda garota. Ah... Você tá brincando comigo? É... Bem, olha isso! Um... Como é que é? Ah, tá. Um chapéu duro! É... Sapatos legais! Tudo isso sem nenhum custo pra você! É... Você tem um chapéu... Um chapéu duro rosa? Ah, não se preocupa! A gente pode pintar! Bem... O que é que eu tenho que fazer? Bem... Um... Um lugar de construções... É... O crepúsculo, na verdade, é o alvorecer... Twilight World of Swing... É, tá. É o alvorecer... É o mundo do... É o alvorecer do mundo dos... Não sei que merda é essa. E... Então tá! É... É o alvorecer do mundo dos pegadores e pegadoras! Sem dizer uma palavra... A garota se vira... E... Sai apressada! Nana! Que porra foi essa? É... É... O que é que você tá falando? Quando o vento sopra... O... Tá, né? Quando o vento sopra... O lugar todo balança! Tá, né? Não se faz de boba, não, pô! Ah, bem... Quem se importa? Eu não preciso dela mesmo? Um chapéu rosa? Que bobagem! A performance da Nana continuou desse jeito... Tá uma porra... Porém... O cara da firma da construção pareceu bem satisfeito... Sério? Nós voltamos pra nossa sala depois daquilo... Cadê o Hermi? É... Eu acho que nós fizemos um... Nós fizemos bem! Por que que a gente não celebra? É... Vamos para... Dorcia! Que merda é essa? É... Eu temo que seja muito caro pra mim! Marta! Eu tô com... Eu tô com esse... Esse Volcher aqui, lembra? Ah, é aquele... Aquela casa de chá... Aquela doceria, confeitaria... Não lembro exatamente... Que elas falaram no primeiro episódio, eu acho... No primeiro ou no segundo episódio... Não lembro... Ah, é mesmo... Eu tinha esquecido completamente sobre isso... Legal! Eu quero ir! Eu ficaria feliz em me juntar a vocês... Ah, espera! O... O Volcher só é válido pra dois... E tem cinco de nós aqui... É... O resto é por conta da casa... What? Yay! Isso é muito generoso da sua parte... Você é a melhor! Ah, valeu mesmo! E o Hermi? O prazer é todo meu... Ah, a propósito... O Hermi ainda não tá em lugar nenhum, né? Ainda não apareceu, né? Bem... Eu vou mandar uma mensagem pra ele... Vamos lá! Então, né? O Hermi sumiu... Ih, olá, olá... É... Pessoal, peçam o que vocês quiserem... Uou! Tudo é caro pra caralho aqui! É... Diz... A gente não vai discutir coisas da escola, né? Né? Eu pareço tão chato assim... Sintam-se livres pra conversarem sobre o que vocês quiserem... Ah... Por que que a gente não fala sobre você, então? Então, né? Sobre mim? Eu pareço tão interessante assim... Depende do ponto de vista... Ela parece genuinamente surpresa... Bem... Nós sabemos pouco sobre você, então... Eu concordo com a ideia da Marta... É... É... Tipo... O que é que você ama? O que é que você odeia? Conta pra gente! E não esquece de mencionar a sua comida favorita! Ah... Tá... É... Eu sou indiferente com comida... A única coisa que me incomoda... É... Ficar em forma... E acreditem ou não... Eu amo e odeio a mesma coisa... Dinheiro? Conhecimento? Pessoas? Pessoas... É... Nem perto... É... Eu amo e odeio... O tempo... É... Tô curioso pra saber porquê... É... Digam... É... Nós estamos nos divertindo muito agora... E eu... Estou aproveitando bastante... Mas... Não vai... A gente não vai poder ficar assim pra sempre... Independente do que eu faça... Ao mesmo tempo... Um dia ruim parece sem fim... Como que isso é justo? Ah... E o tempo não tem misericó... Não é um juiz misericordioso... Quando você fica mais velho... Ironicamente... Você só começa a valorizar o tempo... Quando já é tarde demais... Você pode amar o tempo... Mas o tempo nunca vai te amar de volta... É... Eu acho que seria legal ter... Todo o tempo no mundo... Eu... Acho que não... Isso iria desvalorizar o... A sensação de... Realização... É... Foi um tempo... Muito bem gasto... Só um ano até eu me graduar... E começar a viver pra valer... O tempo força você a fazer algo... Ah... Eu não... Não me sinto assim... Pra ser honesta... Simplesmente porque... Ainda é bem cedo pra você, Nana... Hum... Você... Não está se contradizendo com o que você disse... Então... Ah... Não era pra gente falar coisas de escola... Mas nós estamos falando coisas... De escola aqui agora, né? É... Me contradizendo você disso? Ora... Muito... Uma palavra bem adequada, Sima... O tempo é contraditório... É por isso que eu amo e odeio ele em paralelo... Então tá, né? É... Nosso atendente finalmente chega... Eu acho que eles deveriam trabalhar mais rápido num lugar desse... Ele certamente... Demorou, hein? É... A gente tá pra ir... A gente tá pra ir embora... De fato... A Theia já... Já foi embora... Eu tô esperando as garotas voltarem do banheiro... E o Ermi... A primeira a voltar é a Nana... É... E aí... Cadê as outras? É... Lentas como sempre... Bom... Eu não me importo... É uma boa desculpa pra passar mais tempo aqui... É mesmo? É... Eu nunca volto pro mesmo lugar duas vezes... Mas eu tô pronta pra fazer uma exceção... Que merda, hein, Nana? É... Eu aposto que é um... Ponto de... Um ponto de encontro... Conhecido... Perfeito pra fazer... Deixar uma boa impressão... Ah... Talvez você esteja certo, vírus... Tô mesmo? Mas eu não posso ter certeza... Menos que eu veja por mim mesma... É... Eu espero que você não esteja perseguindo ninguém, hein... É... Qualquer um, menos eu mesma... Oi? Ela tá olhando direto pra mim... Oi? Espera... Talvez... Moça... Noni... Talvez... Isso quer dizer que... É... Você quer voltar aqui... Tipo... Com alguém? É... Por que não? Ainda olhando... É... Eu me pergunto como que eu devia responder... Chama o Hermy! Chama o Hermy pra vir aqui! Ah... Mas é você que vai pagar, tá? Eu não! Minha filha! Minha filha! É... Aqui eu a... Eu acredito na igualdade de gênero comigo... Tem esse negócio de homem paga não! É... O quê? Eu nem disse nada ainda! É... Eu que deveria fazer o convite... É isso que você acha, né? Não! Não! Desculpa! Eu odeio esperar! É muito chato! É... Por outro lado... É... Na real... Parece estranho... A não ser que você faça! Então... Você quer... Que eu venha junto... Ou não? Pra começo de conversa... Eu não quero nem gastar esse dinheiro! É... Se você quiser... Vira aqui de novo! É claro! Ela age indiferente... Mas... Eu sinto que isso é tudo inventado! A Nana deve estar muito, muito nervosa agora! Omelete do Frumage! É... Eu quero! Ela não diz nada! Só sorri brilhantemente! É... É... Então a gente... Vim amanhã! Eu não tenho certeza sobre amanhã! É... Eu preciso checar os meus planos! Beleza! É... Próximo fim de semana... Também tá ok! Se você estiver ocupada! Muitos pontinhos! Então ela quer vir amanhã, né? Pensando melhor... Eu posso reagendar alguma coisa! É o quê? É... É... As duas... Amanhã às duas da tarde! A gente se vê aqui! É... Feito! E o Hermie não apareceu, né? O Hermie não apareceu! A Thea... A Thea mandou lá o... Texto pra ele... E... Nada, né? O Hermie também não ajuda muito, cara! Ah... Eu não me sinto muito bem! É melhor eu ir dormir cedo! Eu me pergunto o que é que a minha irmã tá fazendo! Tá, né? O seu rosto tá todo vermelho! Você tá bem? Amanhã é sexta-feira! É... Você vai passar tempo comigo? A propósito! Aquela garota veio de novo! A garota gato? A minha cabeça dói! Aquela garota... Ah, é! O... O... O pergaminho! Tá diferente de novo, tá? Eu não sei! Eu não lembro! Mas... Eu tô muito cansado pra ficar surpreso sobre isso! É... Já chega! É melhor eu ir pra cama... Agora! Não tem mais jogo do Hermie, né? A gente vai de novo lá pro... Ué! Eita porra! A gente tá... A gente passou um dia aqui! Tamo na América ainda! Eu acordo com uma leve dor de cabeça! É como... É como se eu tivesse tido uma febre ontem! Hein? Quem se importa com ontem? Hoje é o dia! Dorcia de novo! Tamo no encontro aqui... Com a Nana! Então tá, né? Eu cheguei dez minutos... Dez minutos mais cedo! É... Eu deveria... Dar uma olhada no menu? Não, espera! É melhor... Ir lá no... Banheiro! E... Se o meu... Cabelo... Tiver bagunçado! Tá se preocupando demais, meu amigo! Tem nada demais aqui não! A Nana deve tá chegando... A qualquer momento! Eu acho que tá tudo bem pra uma garota... Se atrasar um pouquinho, né? Então... Igualdade de gênero! Afinal de contas... Ela quer... Estar... Com uma boa aparência, né? Espera! Eu tô falando da Nana! Eu tô falando da Nana aqui, pô! Eu? Tô... Tô com uma aparência boa? Eita, pô! É! É! O vídeo tá vibrando! É uma mensagem! Oi! É! Eu não posso acreditar que a Nana... Tem consideração bastante pra me deixar saber que ela tá atrasada! Oi! Desculpa! Eu não tô me sentindo bem! Eu preciso ficar em casa! Vejo você na segunda! Tá tranquilo! A gente se vê... Segunda! Emoticon sorridente! Joinha! Tururu! 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 Então, né? Que... Por que que ela não me ligou... Mais cedo de manhã? Espera! E se ela esteve tentando... Melhorar esse tempo todo! É... Sabe... Só pra passar tempo comigo, né? Oh céus! Eu decido ligar pra Nana! É! Tururu! Ela não me atende! Ô cacete! É... Eu tento ligar mais algumas vezes pra Nana! Mas... Não adianta! Estranho! Ô porra! Uma última chamada! É... É! Ela atendeu! Ela atendeu! Qual é a rapaziada? Bro! Para de ligar! Sério! Oi! Oi! Alô! Como assim, porra? É... Quem é que tá aí? Não importa! Oi! Cadê a Nana? É... Quanto que você vai pagar por essa informação? É o quê? Chad! Me dá o telefone agora! Oh céus! Até mais, bro! Vírus! Nana! Que porra é essa aí? Você tá bem? Aquela mensagem tua ali, porra! É... Eu tô me sentindo horrível hoje! É... Eu tô... Indo ver um médico! É... Quem é aquele cara que atendeu teu telefone? Ah... Ele é um novo vizinho meu! A gente... Se conheceu ontem! O Chad tem carro! E ele disse que ele ia me dar uma carona! Você tem que ver o carro dele! É tão rápido! É... É... Eu ainda... Eu ainda tenho... Tenho os movimentos aqui, ó! Hihi! Hihi! Chad! Hihi! Ah! Obrigada por ligar de toda forma, né? Te vejo... Te vejo depois! Ela desliga! Friendzone! Haha! Friendzone ali, ó! A conquista! Ela desliga! Tururu! 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 Ela desliga! Ok, né? Então, né? Então, né? Olha aí, meu irmão! Aqui eu acredito em... Aqui eu acredito em igualdade de gênero! Tá se preocupando demais aí, ó! Eu ando devagar pela rua! Com o Sadness and Sorrow do Naruto tocando no fundo! Hahahaha! Onde é que eu vou? É... Bem... Não importa! O céu... É... Tá lindo hoje! Por que que eu me sinto tão mal? É... Friendzone... Tipo... É... Hoje não foi o melhor dia da minha vida, mas mesmo assim... Eu ainda tenho bastante tempo nas minhas mãos! É... Vai tudo ficar bem! Eu continuo olhando pro céu, ainda me sentindo meio mal! É... Tanto faz! É... Por enquanto... Eu só vou pra casa e relaxar! Mas cara... Esse céu! Eu tenho que tirar uma foto! Clique! Hahahaha! Hahahaha! É... É isso aí! Vai direto pro meu compilado! A vida é ótima! É tão bom ser jovem! Hahahaha! É... Eu tenho tanto tempo nas minhas mãos! É uma... É uma era inteira! É isso aí, pô! Uma era inteira! A Era Moe! Né?! Hahahaha! Um jogo por... Ué! What? É o que? Ah! Oi? Sério? Acabou? Sério? Sério? Vírus.exe parou de funcionar! Peraí, deixa eu ver se eu entendi! O jogo... O jogo me veio com toda uma parada diferenciada no começo, umas paradas meio voodooística... Pô... Pra num final eu... É... Simplesmente ser friendzonado... Por um cara chamado Chad... Hahahaha! Ser friendzonado por um cara chamado Chad... Não! Tem que ter mais! Tem que ter mais! Eu vou... Eu não vou botar New Game aqui agora... Eu depois... Eu vou tentar... Depois ver... Como é que esse jogo funciona! Que não é possível... Não é possível que seja... Isso! Tá ligado? Não é possível que seja isso! Pô... Depois eu vou... Eu vou tentar de novo... Pra ver se eu pego alguma coisa decente! Porque... Que finalzinho bosta! Que finalzinho bosta! Mas bem gente... Tamo com 39... É... 39 minutos de vídeo agora... Eu vou ficando por aqui... Sexta-feira... Se tudo der certo... Eu volto com um joguinho novo... Joguinho... Diferenciado... Joguinho diferenciado... Mas por enquanto gente... É isso aí... Eu vou ficando por aqui... Eu ainda tô bugado com esse negócio aí... Com esse final do Moera aqui mesmo... Até mais gente! FALHAAAA! Eita bug tá muito... Eita bug tá muito...